Fala pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo de estudos no mini índice e no dólar. Inscreva-se aqui no nosso canal, se você não é inscrito no nosso grupo de estudos, entre aqui embaixo, eu vou deixar a descrição do nosso grupo de estudos, entre lá e pegue o seu material gratuito e vamos estudar o Pricetium Purista. Terminamos agora o nosso treinamento presencial e eu vou fazer o vídeo aqui para vocês pegarem aqui os estudos de amanhã, para vocês, pessoal do EAD, pessoal do nosso grupo de estudos, beleza? Quem é inscrito aí, quem ainda não é inscrito, a gente faz esses vídeos diariamente, tá, pessoal? Ainda não é inscrito. Então, é para vocês aprenderem e tomarem noções aí da movimentação do preço, tá? Começar aqui com o mini índice. O que a gente tem para amanhã, pessoal? O preço pode vir buscar esse ponto aqui e voltar, romper esse fundo, testar essa linha, embora se voltar para essa tendência de baixo e seguir buscando para baixo, tá? Novamente voltar, buscando a alta aqui, lateralizar e pode vir até buscar acima. É uma das possibilidades. Segunda possibilidade, ele abre rompendo esse ponto, vem testar para baixo, lateraliza e busca para cima. Ele também pode abrir nesse ponto, no guepado, lateralizar aqui, romper e seguir a tendência. Seguir uma tendência de alta aqui e aqui encontrar uma lateralização, tá? Ficar lateralizando esses pontos. É a possibilidade que a gente vai ter, tá? Seguindo abaixo aqui, continuando essa tendência de baixo e não retornando, ele vem rompendo o fundo e vem buscando esse fundo anterior. Beleza? Vou passar os pontos aqui que eu estou vendo para vocês. 89030, 88032, 87345, 87254, 86713, 86652, 86166, 85828, 85524. 884403, 884403, beleza? Isso aí que a gente vai ter para o ministro. Vamos dar uma olhada no dólar. Pessoal, aqui no dólar, o dólar encontra-se perto do topo. O que ele pode fazer? Ele pode romper esse topo e seguir uma alta, tá? Até onde? Ele pode seguir uma alta se ele romper esse topo aqui, seguir uma alta, podendo vir até esse ponto. Nesse ponto encontrar uma zona de proteção. E rompendo essas linhas de tendência, ele pode voltar a buscar esse ponto ou esse ponto novamente, tá? E aqui, lateralizar, vou voltar a buscar esse fundo. É uma das possibilidades. Ele pode abrir, não romper esse topo aqui, testar para baixo e ainda pegar um ponto mais além desse 3850 aqui. Ele pode buscar mais, tá? E a gente segue tendência de alta, tá? Então, essas são as possibilidades. E se ele é abriguepado? Ele pode abriguepado nesses pontos, ficar nesse meio aqui, testa para cima ou testa nesses dois pontos aqui. Então, essas possibilidades que a gente vai ter para o preço. Ele pode ficar lateralizando aqui em cima, nesse range? Pode. Pode ser que ele fique aqui lateralizando um pouco, não ultrapasse esse ponto, tá? Rompe essa linha e volta buscando abaixo. E no início, às vezes, pode ficar lateralizando aqui. Se abrir, abrindo esse ponto que ele está aqui, tá? Então, essas são as possibilidades para o dólar. Passar aqui os pontos do dólar. 3849, 3836, 3833, 3819, 3814, 3810, 3804, 3797, 3795, 3785, 3773, 37758, 3734, 3729 e o 3721. Ele pode, tá? Ele descendo, buscando abaixo aqui. Ou ficar lateralizando, tá? Pode ser um dia assim, se ele não romper e seguir a tendência de alta aqui, eu falo das probabilidades, tá, pessoal? Se ele não romper e seguir a tendência de alta, ele pode ficar lateralizando, lateralizando, tá? E fazendo a tendência de baixa. Bem devagar aqui, tá? Bem andando de lado e lateralizando e descendo abaixo. Lembrando que os pontos põem para iniciantes aqui e contas pequenas, usem extremidade, stopem curto e vão para cima, galera. Boa semana para vocês, vamos com tudo. Valeu, abraço.